Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estarei trazendo essa dica pra vocês de como você lavar sua iFry de uma forma que ela venha durar mais, que não venha danificar sua iFry, então se liga aí no vídeo. Então já esfriou, então agora vou colocar água pra poder amolecer a parte que tá grudada. Sempre é bom esperar esfriar para não danificar sua iFry. Após esfriar você coloca água. Após uns 5 minutos então vou derramar toda a água dela para poder sair o excesso da gordura. Vou destravar para soltar as duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo é onde acumula toda gordura. vou precisar apenas de uma esponja, vou usar o lado amarelo e limpar. E após de fazer bastante espuma, vou lavar bem as duas partes da iFry. Usando sempre o lado amarelo para não ralar o antiaderente da iFry. E jamais use bombril na iFry porque ele rala o antiaderente todinho. Se você quiser colocar água quente com vinagre também pode. Mas esse é o jeito mais fácil de lavar. E outra coisa também é sempre que você usar ela, assim que esfriar, coloca de molho e já lava para poder não danificar ela, não criar crosta, não enferrujar. Sendo assim ela dura mais. Após enxaguar o último passo é secar com a toalha. porque se você deixar ela molhada, acaba pegando ferrujo e danifica a sua panela da iFry. Então vou secar completo para depois colocar na iFry. E toda vida que for usar ela, faça isso. Sendo assim ela vai durar bastante tempo. Deixei emborcada para secar todo o excesso de água, já está bem sequinha. Então é a hora de encaixar novamente e colocar na iFry. Depois que colocar, travo novamente para ela não cair. E agora vou colocar nela de volta. Pronto gente, então a dica foi essa. Se você gostou deixa o seu like e compartilha com todos os seus amigos. Tchau para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.